A Justiça Francesa condenou o ex-capitão ruandês Pascal Simbi Kangua a 25 anos de prisão por genocídio e crimes contra a humanidade. Uma decisão histórica há menos de um mês do vigésimo aniversário do massacre no Ruanda. A sentença foi lida depois de seis semanas de julgamento. A acusação pedia prisão perpétua contra o homem acusado de ter incitado, organizado e ajudado aos massacres. Simbi Kangua foi detido em outubro de 2008 na ilha francesa de Mayotte, onde vivia sob nome falso há três anos. A Justiça Francesa negou-se a extraditá-lo. Durante anos, as autoridades ruandesas tutsis acusaram a França de ter apoiado os genocidas. O massacre remonta a 1994, ano em que extremistas Hutus mataram tutsis e Hutus moderados, no total 800 mil pessoas.